E aí pessoal, beleza? Bebê Rick doidão na área pra mais um vídeo, estou com o Bebê Fidelis no mapa muito doido Não podemos escolher a porta secreta errada aqui no Minecraft, uau! Isso mesmo, ô Bebê Fidelis, deixa eu te falar, mano Você já viu uma porta secreta no Minecraft dentro de um lugar com tantos blocos coloridos e diferentes como esse? Nunca vi em lugar nenhum, Bebê Rick Ó, eu tô achando, velho, que a porta secreta vai estar num lugar inusitado Ela deve estar atrás dessa cerca aqui, certeza, mano Porque, ó, aí eles vão mandar a gente procurar em todos os cantos Mas na verdade vai estar atrás de nós Galera, onde será que tá essas portas secretas? Escrevam aí nos comentários onde vocês acham que tá, ó No bloco de livro? No bloco de carvão? No bloco de madeira? No bloco amarelo, no azul ou no vermelho? Quero ver Comentem aí, comentem aí qual bloco vocês acham que vai estar Bebê Fidelis, eu tô achando, ó Na moral, que tem em todos, viu? É, se tem três, é provavelmente que tenha três, né, Bebê Rick? Justamente, mano Eu tô achando que tem mais do que um lugar numa porta E, ó, vamos já começar escolhendo Deixa eu ver No do livro, eu tô achando que vai ser difícil de livro, viu? Porque, ó, já é difícil ler o livro inteiro, já, né? Então, imagina abrir a porta secreta do livro, deve ser difícil Minha cabeça já vai esquentar de tanta informação, Bebê Rick Isso aí, meu amor Se ligou, ó Esse lugar aqui, ó Tem três lugares Então, três portas secretas Um em cada um Será que deve ter uma porta secreta? Em qual canto desse lugar, mano? Será que um desses daqui é amarelo? Então, será que deve ter nessas paredes também? Calma aí, vamos conferir Tem uma parede também? Vamos conferir E acho que não Não sei Vamos tentar clicar aqui na frente Pra encontrar a porta secreta Eu não tô conseguindo encontrar aqui na frente Vamos ver se no lado esquerdo, Bebê Fidelis Tem alguma porta secreta Mas, ó Vamos fazer um desafio com a galera Que eles tão aí, ó Querendo ver onde que tá essa porta E eu tô querendo ver quem que deixou o gostei aí nesse vídeo, tá bom? Vamos ver quem que vai deixar o gostei Antes de eu clicar na porta que ainda não deixou Né mesmo, Bebê Fidelis? É isso mesmo, Bebê Rick Então bora, mano Vamos ter que ser bem rápido Vamos fazer a força-tarefa? Vamos tentar clicar junto, tá? 3, 2, 1 E vai, 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 vai Agora, galera, vai, vai Vai clicando, vai clicando Achei! Não é possível Achei Bebê Rick, acho que é melhor nós pegar os equipamentos Antes de entrar nesse lugar aí, hein Isso mesmo, mano Faz o seguinte, Bebê Fidelis Pega os equipamentos para nós Porque, ó Pressione para ir pro desafio Isso mesmo, mano Tem que itens aí? Ferro? Tem ferro aqui, ó Mas só isso, né? Só isso Tá, tranquilo, mano Tô com os itens aqui no inventário Vamos já meter a marcha A galera deixou bastante gostei Tem pessoal também que não se inscreveu no canal Depois eles têm que fazer uma conta, né? Pra eles se inscrever, né? É mesmo, Bebê Fidelis? É isso mesmo Nossa, que isso? Olha só, mano Tamo aqui numa casa de madeira Tentando achar uma porta secreta Mas também tamo no vídeo Tentando encontrar novos inscritos pro canal E também pro seu canal, né? Bebê Fidelis Isso mesmo, Bebê Rick Isso mesmo Mano, vamos tentar encontrar uma porta secreta onde? Ah, aqui uma madeira Boa Pega essa madeira Pega madeira pra garantir, né? Se a gente precisar de alimento também Já tem aqui, ó Alimento do porquinho também Se liga E, ó, Bebê Fidelis Se liga A gente tá encontrando porta secreta, né? E você também tá tentando encontrar os 100 mil inscritos, né? No seu canal É isso mesmo, Bebê Rick A gente vai conseguir chegar lá E os 4 milhões seu também, hein? Isso mesmo Então a galera aí, ó Vai ajudar demais a gente chegar Ó, o Bebê Fidelis vai chegar em breve Na verdade, o Fidelis, né? 100 mil inscritos E aqui no canal Rick e Mano em TV 4 milhões de inscritos E em breve o Bebê Fidelis também vai estar com 4 milhões, hein? Eita, pega! Então já mostra Já mostra se merece os 4 milhões Ajuda, ajuda Não vou conseguir Não vou ajudar dessa vez Acho que deu ruim Eita, miséria, mano Deu ruim É muito poderoso Não! Ai, vai dar ruim Eu tô sem vida Quase que eu faleci Eu tô sem vida, eu tô sem vida Não vou mentir, não vou mentir Tô na beira-beruda Faleci, faleci Nossa, eu tô em cima do sofá Eu nunca imaginei na minha vida Eita, pega! A zumbizada tá subindo a escada, mano Não deixa não O que será que eles tão fazendo? Eu não sei, Bebê Rick Mas tá difícil Bora, bora, bora Essas caras são ninjas, cara Na moral Eles são fortes Já foi um Já foi um zumbi Já foi dois zumbis Já foi Três zumbis Meu Deus É, Bebê Rick, ó Vou falar um negócio 4 milhões eu ainda não tô preparado não Eu faleci uma vez Então tá preparado pra 2 milhões Tá bom, tá bom Beleza, mano Não tô achando porta A galera tá vendo Eu clicando em todos os lados, viu Eu tô bem aqui, ó Calma aí, calma aí Que o negócio ficou doido agora Eita, pegou Vou ficar na beira Tem mais outro Tem mais outro Vou pegar esse Boa, mano Vou derrotar não Vou deixar ele descer da escada Não vai descer da escada, não Porque, ó O Bebê Fidel já tá com um Já eu tô com o outro Eita, pega Ele é forte Ele desceu a escada, velho Ele desceu Ele é brabo Ai, eu tomei uma pancada sua Você me derrotou, mano Nossa, Bebê Rick, mano Mas consegui derrotar eles, pelo menos Deu certo, mano Muito bem, velho Por isso que eu te falo pra você, ó Toma cuidado Pra não derrotar o seu amigo Mas se derrotar o seu amigo Pelo menos derrote os inimigos Antes que seu amigo chegue Verdade Senão ele ia ficar muito bravo Senão ia dar muito problema Isso sim Porque, ó Se liga O tamanho do quadro Que tem aqui de zumbi Eu tô achando que a porta tá aqui Olha só a pintura Consegui descobrir onde tá a pintura Não foi a porta secreta Mas foi a pintura secreta E é Aqui tem uma porta de ferro A gente vai ter que achar alguma coisa Pra gente É, mano E agora? Ou eu acho que vou fazer Uma crafting table Com aquelas madeiras Que a gente pegou E a gente faz uma alavanca Aqui, ó Achei, Baby Rick Uma porta aqui, ó Cadê? Olha aí, ó Meu Deus Não é possível Não é possível Tinha uma alavanca dentro Mas a gente conseguia fazer também Nossa, amor Os itens lá de fora Calma aí, mano Pode ser Armadilha Fica aí, fica aí Tem zumbi Vem, vem, vem Não é armadilha, não Vem, vem, vem Esse daqui é gigantesco Ele é muito forte Cuidado Cuidado Não deixa ele subir a escala A tática é essa Vamos descer Aquele lá Ele desceu a escada Mas esse não vai subir Não sobe Não sobe Eu acho que esse É aquele que tava ali Na imagem Era o que tava no quadro Isso mesmo Bem grandão, mano A gente já derrotou ele Eu acho que esse daqui Era o zumbi mestre, mano Dessa casa E olha só Eu acho que ele tava montando uma lan house aqui Eles tavam jogando Minecraft Ah, eles tavam, acho que fazendo uma reunião Eles tavam de terno, né Tavam, tavam Muito importantes, eu acho Eles tavam fazendo uma reunião Dentro do mapa do Minecraft Pra decidir qual bebê eles iriam se alimentar primeiro Eita Meu Deus É óbvio Achei Achei uma porta? Até porque, mano Eles são zumbis Eles gostam de carne E a gente é feito de carne, né Ai, eu que não quero encontrar outro zumbi não, então Mano, eu também não quero não Mas faz o seguinte Fica aí no sofá esperando Eu vou descer lá Acho que é meio perigoso Mas ó Espera aí Calma Estou esperando Bebê Fidelis Oi Cara, não dá pra sair daqui de dentro Sem bloco Então eu vou colocar um bloco Beleza? Calma Deixa eu ver se tem porta aqui Mano Uma Acho que é aqui Deve ser aqui Duas Então não é aqui Então deve ser nesse último lugar Nessa última beirada Certeza, Bebê Fidelis Certeza que nessa última beira Tá vindo, ué? Não é? Não, mano Calma aí Dentro da água, então Dentro da água, não Não tem parede dupla Dentro da água Tem parede dupla dentro da água Tem Tem aqui Achei, achei, achei Achei, pode vir Pula, pula, pula Não acredito Mano Galera Encontramos Uma porta secreta E eu acho que era A certa Porque nossos itens Estão renovados Tá renovado Eu vou pegar até uma espada Aqui, ó Pega uma espada Ó, no baú aqui, ó Não tem mais nada Aqui a gente tem um lugar Pra gente dar flechada Será que tem algum lugar Com arco aqui? Vou quebrar o sofá Será que tem alguma porta Secreta a mais Aqui dentro? Não também A gente tem que Sempre analisar, mano O trabalho aqui, ó É de detetives Tá ligado? Voltamos Ué, voltamos Cara Voltamos Já gostei demais Bebê Fidelis Vou trocar os meus itens Beleza? Também Pra ficar com os itens Renovados Até a espada também Vamos pro de carvão? Bora, bora achar o de carvão Bora, agora é o seguinte Velho Dá a volta Clicando com tudo Bora Pra você achar Vai, vai, vai Tô vendo, tô vendo você Tô vendo você Tô clicando Tô clicando Calma Beleza Não achou? Achou boa Aí sim, bebê Fidelis Pressione pra ir ao desafio Que isso? Minerador Minerador, bebê Rick Olá, garotos Esta mina está repleta de minérios de ouro Porém, o que estamos realmente procurando São os raríssimos diamantes Dizem que existe uma porta secreta Cheia de diamantes Será que vocês conseguiriam encontrar? Tem algumas recompensas caso encontrem Mano Deixa eu ver Vamos encontrar Maçã dourada da boa E alavanca Ou seja, a gente precisa da alavanca pra sair E da maçã da boa pra sobreviver Eu acho Será? Não sei Vou pegar esse palponte aqui Você já pegou? Peguei, peguei, peguei Peguei aqui agora com você E ó, tem um buraco aqui na frente Uma caverna cavernosa Tem ouro aqui Tem ouro Vai, vai, vai Vamos derrotando E se liga Tem Já que é uma mina aqui Cuidado, cuidado pra não bater em mim, mano Já que é uma mina aqui A gente consegue pegar a pedra E fazer picareta, né? É, bebê Rick A gente vai precisar de picareta, né? Pra mineirar Com certeza Então, ó É o seguinte Eu vou fazer uma picareta aqui Rapidinho de madeira, tá bom? E aí, ó Eu também vou fazer uma E eu vou pegar e quebrar Três blocos de pedra Olha só! Já encontrei mais zumbis! Zumbis? Ai, meu Deus do céu! Boa! Calma Vou quebrar aqui Você pega bloco de pedra pra mim também? Já peguei! Nossa, ele veio pra cima! Você viu? Eita, nós, eu vi Ele é rápido Ele tava só esperando Zumbi poderosíssimo! Esse daqui é um zumbi amigo do Flash Isso daqui, viu? Nossa, agora eu peguei ele ali, ó Encostei na parede Boa! Ai, nossa, tomei, 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 tomei Tomou, tomou, calma Beleza, mano Peguei várias pedras aqui Vou fazer duas picaretas, tá? Vou fazer uma aqui, ó De pedra pra você E uma pra mim Tranquilo, agora a gente tá preparado Bora que bora? Bora que bora, bora que bora Tem ouro, vou pegar O ouro ele pega com picareta de pedra? Eu acho que pega Ou é só de ferro? Vou tentar, mano Vamos ver Ih, eu acho que é só com ferro, bebê Rick Ah, é só com ferro Eu não lembrava disso, mano Calma, derrota Tem ferro aqui? Tem ferro! Boa, boa Vou derrotar o zumbi antes Calma Vai na beirada Mano, a gente precisa de tocha Será que tem carvão? Eu acho que deve ter, bebê Rick Tô enxergando, tá muito escuro Calma, derrota Uma caverna muito cavernosa Cheia de zumbi Ó, aqui na frente Vou derrotando Vai pegando aí os minérios Vai pegando os minérios pra gente Vou pegar ferro Boa, velho Vai dar bom, hein Tenho certeza Ai, vou ser derrotado Fui derrotado Fui derrotado Tinha mais zumbis nas minhas costas, mano Mas calma Nossa Tô chegando, bebê Figuero Pega aqui, bebê Rick Peguei aqui, ó Um, dois Três Três A gente precisa fazer fornalha Quatro Você consegue fazer fornalha pra nós E derreter todos esses ferros? Consigo Demorou, mano Eu vou ali na frente derrotar os zumbis, tá? Eu vou procurar carvão, tá? Demorou Onde será que? Não, mas com madeira também dá Ah é, com madeira Eu tenho madeira Me ajuda Eu vou ser derrotado de novo, choro O zumbi tá muito rápido, tá ligado? Tem mais um aqui Cuidado Nossa Nossa Ele é muito rápido mesmo Ele tá querendo sair da caverna Ai, nossa O que é isso? Não tô acreditando Fui derrotado por ele Juro Derrota um, derrota um Ele é muito rápido Ele mete a marcha Derrotei, derrotei Calma Beleza Agora esse aqui, ó Na beira Eles são fortes Mano, o que que ele comeu? Que ele tá tão rápido Eu acho que eles tão comendo ouro, bebê Rick Deve ser, hein, mano E ferro, não é possível Eles tão rápido e fortes A gente precisa arrumar aquelas gemas, bebê Rick Verdade Não, aqueles diamantes Os diamantes Verdade, mano Tira essa teia de aranha Vou pegar aqui, ó Faz a fornalha Faz as fornalhas Eu tô com os minérios aqui, ó Joguei cinco minérios, tá bom? Beleza, beleza Deixa eu ver Tem minério de ouro aqui Minério de ferro Tem aqui também mais dois Vou pegar Tem quatro, na verdade, mano Tranquilo Faz umas quatro fornalhas Se você quiser colocar madeira Pode colocar Não precisa ser carvão, não, viu? Coloquei madeira já Tranquilo Mano Tem um zumbi aqui ainda Vou derrotar ele Vou tentar, né? Vou tentar Porque ele tá muito poderoso Mano do céu Cê é louco Eu até bati Mano, não dá Ele é muito rápido Eu nunca vi Eles são muito fortes Eu não tava me pegando pra isso A gente precisa dos diamantes, bebê Rick Eu vou derrotar ele agora, mano É que é muito É só ter um bloco pra passar aqui É muito difícil Ele é muito poderoso esse cara, velho Calma Ó, já fiz uma picareta de ferro aqui já Toma Toma É isso que você vai querer então Ser rápido Tomou Tomou A galera tá vendo A galera tá vendo Pediu, tomou Pediu, tomou Calma Tomou Tomou de novo Tomou de novo Tomou de novo Tomou de novo Vai tomar agora Até ir pro Beleléu Ninguém mandou Isso daí mesmo Muito bem Caraca Vou fazer outra aqui, ó Vou te falar, mano A galera viu aqui Que eu liguei o modo apelão Aqui não tem condição É, Bebe Rick no modo apelão Aí não tem pra zumbi forte não Travei o zumbi, mano Na parede, velho Não teve condição, velho Cadê você? Calma Espera aí, mano Tô tentando tirar uma Eu não quero tirar totalmente Essa lava, galera Porque talvez a gente precise Dessa lava pra alguma coisa, né Só não sei o que, hein É, pode ser A gente precisa achar A porta secreta Boa sim Mas, ó Talvez se a gente tiver um balde E pegar essa lava Ia ser muito bom, mano Ah, tem ferro É, dá pra fazer aí com ferro, né Boa, isso mesmo Ó, picareta Ó, picareta Pega aí, ó Boa, aí sim, Bebe Fidel Você entendeu a ideia? Entendi Vamos que vamos? Bora que bora Eu vou fazer um balde aqui, ó Demorou, velho Faz um balde, então, pra gente Pega essa lava pra nós Pego Tá Aqui no fundo não tem nada, então Ah, não sei o que eu faço Aqui dentro mais Então vou sair Vou pegar, na verdade, os ouros, né, mano É, é bom, né É bom, com certeza Até porque se a gente achar maçã A gente pode quebrar um pouco Daquelas árvores Se a gente achar maçã A gente faz maçã dourada, tá ligado? Pode ser Boa, mano Um baldezinho E, ó Tem já uma comida aqui Uma carne de porco Pra gente fazer depois, viu Ah, beleza Deixa eu ver aqui Tô com o balde de lava, mano Agora, ó Vou te falar Agora eu quero ver zumbi Vim pra cima de nós Ô, bebê Rick Oi Tem um negócio fazendo um barulho Meio estranho aqui Sério? Sério Calma, então, mano Eu tô cavando aqui os ouros Faz o seguinte A gente já pegou o balde de lava Tampa a lava E cavuca aí pra Pra onde tá o barulho Tá Qualquer coisa Joga o balde Cadê? O balde O que? Não, o balde de lava Eu tô com o balde de lava aqui já Ah, tá Entendi Onde que a gente tem que ir? Que barulho que você tá ouvindo? O meu minecraft tá mal baixo Aqui, ó Pra cá? Então tá Cava aí que eu cavo pra cá Achei! Meu Deus Eu achei diamante Rápido, rápido Não é possível Não tem um barulho Era a porta Era a porta aqui, ó Era isso Mas eu cavoquei já Era a porta A porta Cadê a porta? Me mostra Aqui, ó Era aí? Era Eu cavoquei, mano Achei o lugar Nossa Boa, mano Beleza, velho Agora é o seguinte Achamos o lugar Tá Ó, e lá fora Mano, será que lá fora tem mais coisas? Eu não sei Eu só sei que eu vou pegar todos esses diamantes aqui, bebê Rick Ó, faz o seguinte Você consegue meter uma marcha aí, velho Dá aquela bem rápida pra pegar todos esses minérios pra nós Enquanto isso eu vou devolver lá pro mano lá que falou pra gente achar Você vai pegar lá a picareta? É, eu vou ter que na verdade dar diamante pra ele É, eu vou ter que pegar a alavanca E vou também ter que pegar uma maçã dourada lá pra gente fortalecer, beleza? Tá, beleza Vai lá, vai lá que eu vou pegar Pega todos os diamantes então pra nós bem rapidão mesmo Eu tô com bastante ouro, tá bom? Aqui também, mano Eu vou deixar já aqui na fornalha Não sei onde você colocou a fornalha Tá lá em cima Tá lá em cima Boa, tranquila, éba Já deixei então aqui, ó Vou deixar Tem ouro também pra gente minerar É, pra refinar Então eu vou deixar os 21 E depois você deixa o resto dos ferros, tá bom? A gente deixa aí, depois a gente volta pra pegar, né, bebê Rick? Isso mesmo, mano Depois a gente volta pra pegar Ó, peguei uma maçã dourada Peguei uma alavanca aqui também Valeu, mano Mano, eu não sei qual que é o seu nome Mas muito obrigado mesmo Agora é o seguinte, bebê Fidelis A gente tem que colocar a alavanca aqui fora, tá bom? Então Cola que cola Eu vou deixar aqui, ó O resto dos minérios assando, tá bom? A gente tem Dois Duas barras de ouro Por enquanto Já dá pra fazer Já dá pra fazer o que, mano? Com esses dois ouro Só uma pá Ó, peguei 60 60 diamantes Ô, louco Você tá doido, bebê Fidelis? Faz o seguinte Vou pegar essa nossa crafting table E aí a gente vai pra parte dos livros lá Que é a última porta secreta Ó As duas que a gente escolheu primeira Era certa Agora essa daqui A última acho que vai ser errada, hein? Será? Bora Eu acho que sim Bora que bora Ó, você tá com muito diamante aí, né? Tô, lotado Vou pegar mais maçã então pra nós, beleza? Tá Boa Peguei uma maçã pra você aqui, ó Valeu, bebê Rick Boa, mano Vamos que vamos É agora, bebê Fidelis Tá na hora do show Vamos pegar e colocar a crafting table aqui já no chão Faz pra gente um Dois full dima, por favor, mano Faz com 60 diamantes que você tem Os itens que dá pra fazer Tem madeira aqui, ó Vou te dar Pra graveta, tá bom? Já joguei isso Boa, mano Enquanto isso Eu vou procurar a porta secreta aqui Tô clicando Vamos que vamos A galera tá vendo Já achei Tava bem na frente essa, bebê Fidelis Boa, boa, boa Não acredito, cara E olha só Ele está nos livros Eu acho que vai ser difícil Tem um sofá aqui na minha mão, mano Eu vou guardar Pega aqui, pega aqui, ó Boa, já ganhei, mano É nóis Tô com um sofá na mão, galera Qualquer coisa Eu vou usar esse sofá, hein Ó, vou fazer agora a espada pra gente Tranquilo, é Mano, agora eu faço uma espada pra mim Demorou? Já fiz, já Demorou, demorou Tranquilo, tranquilo Vou fazer então Ah, não vou fazer nada Vou Fica de boa, meu Bora, bebê Fidelis Pega pra gente a crafting table aí Vou Destruir ela, tá bom? Tá E aí É isso, mano Vamos pra luta Vamos pra luta Que com certeza vai ser errada Eu já tô animado Porque com certeza vai ter luta demais Pega o spawn point aqui, beleza? Pega o spawn point E agora, meu amigo É Olha isso Que que é isso? Livro Que que é isso, mano? Tem uns livros Com vida Raivoso ainda por cima Tá Eita Tem dois Tem dois Cada um fica com um Eu vou grudar aqui, ó Vou grudar nesse canto Porque daí eu vou dar vários golpes críticos nele Eles foram em cima de você, bebê Fidelis Ai, ai, tomei, tomei Ô, bebê Fidelis Dois Eu achei que você não gostava dos livros Mas eles gostavam de você Mas na verdade eles não gostam de mim, não Eles não querem saber de mim, não E eu tô equipado com a armadura errada Agora que eu vi, olha só Não tem problema Cadê você, mano? Tô enfrentando um livro aqui, ó Boa, 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 boa Tô vindo aí, tô indo aí, mano Calma, vou te ajudar, véi Bate nesse livro, cara Não deixa ele te derrotar, não Já foi derrotado Ele tá jogando o livro Não é possível, joga ele na água Ai, não é possível, mano Que ele me jogou na água Joga ele, joga ele dentro da água Boa Tá Onde será que a gente tem que ir? Vamos subir as escadas Que devem ter mais monstros Com certeza Calma Ó aqui, tem mais monstros Tem mais monstros nesse segundo andar Depois a gente encontra a porta Não tem como a gente encontrar uma porta secreta Se os monstros estiverem atacando a gente Vai prejudicar muito Ai, tomei do livro Não vai ter como Nossa O arremessador de livros? É, mas eu derrotei ele Mano Eu já vi já um amigo meu na escola atacar um caderno Nossa Isso longe E acertar a cabeça do meu outro amigo Mas Na moral Um próprio livro Jogar um livro É isso eu nunca vi Ai, aqui ó Toma Toma Calma aí Eita, mano Ele é uma máquina de arremessar livros, né? Já foi Calma Ai, tem mais Já foi E esse daí, ó Eita, pega Boa Vamos combando Vamos combando Os livros, mano Estão sendo fatiados É livro de culinária Esse daí, viu? Aqui ele tá ensinando a cortar Rabanete Cortar cebola Nossa Tomou Do livro, mano Esse daqui, ó É o livro de história Esse daqui Ele era muito forte Eu acho que ele tava na química Ele era livro História da luta Boa Vai batendo nele Vai batendo nele Nossa, velho Esse daqui Era o irmão do outro Eita, pega Não estou acreditando, mano Esse daqui Tá em dose dupla Viu, mano? Eu vi Você viu isso? Meu Deus Em dose dupla Foi bom Esse daqui Vieram com tudo Mas não aguentaram também Já foram colocados No devido lugar Lá na estante Esse daqui tá difícil Vou falar pra você Boa Ou se não Isso aqui tá demorando Pra palhacer Está forte, hein? Caraca Poderosíssimo Vai batendo nele Vai batendo nele Caraca Esse livro é aquele difícil de ler, mano Esse livro é um livro De mais de mil páginas Esse é Nossa Ai, tem mais Calma aí Deixa eu ver Olha lá É o arremessador de livros Ele vai tomar Ele vai tomar Olha, eu vou fazer o seguinte Vou dar na picareta Pra ele, ó Vai ser com a picareta Vai ser com a picareta Toma Ô, bebê Rick Isso mesmo, bebê Fidelis Eu dropei uma alavanca De algum deles Sério? Eu também tô com alavanca aqui Onde cena que a gente põe essa alavanca? Dá um rolê Dá um rolê Ô, bebê Rick Tem um monte de livros Calma aí Tem uns livros diferenciados aí, né? Tem mais bicho aqui Tô batendo Tem mais O arremessador Ai, vai tomar na picaretada de novo Que a galera gostou Eu sei que a galera gostou da picaretada Ó, e tá tomando Tá tomando de um lado do outro Não tá tomando só do lado, não Eu tô me inspirando lá no minerador, velho Nossa Ô, bebê Rick Eu não achei aqui, não Deve tá Deve ter outro lugar Não achou Calma Tá, mano Desce Quer descer pro outro andar Ou será que é naquele canto Que tá Eu não sei Eu tô descendo aqui, ó Desce, desce, desce Beleza, mano Eu vou descer também Não deve ser aqui, bebê Fidelis Vamos descer pra esse andar De cá Vamos tentar encontrar um lugar Pra gente colocar essa alavanca Ai, meu Deus do céu, mano Onde será, galera? Onde vocês colocariam Essa alavanca? Imagina, vocês Se vocês estivessem aqui Nesse mapa Hum Será que tem algum bloco diferente? Procura um bloco diferente na parede, bebê Fidelis Vou procurar, vou procurar Calma Eu tô na beirada aqui E não tem, né? Tá sim, ó Você vai precisar de uma alavanca Para abrir a porta da sabedoria Aqui, ó Nesse meio desse livro eu achei Eu peguei aqui, ó Deixa eu colocar de volta Pra você pegar, ó Ah Tem um monte de livro Que dá pra pegar aqui Pois é Calma, entendi, mano Só nesse andar Só tinha um com uma pena aqui, ó Falando que a gente ia precisar da alavanca Ah Um livro diferente Joga aí, joga aí Deixa eu ver, deixa eu ver Será que a gente acha outro? Calma Deixa eu ver Você vai precisar de uma alavanca Para abrir a porta da sabedoria Cara Você já procurou todos aqui, né? Procurei os livros, sim Mais ali, ó Beleza, mano No segunda É um livro diferente Você falou, né? Tenta procurar Tenta procurar Mais livro diferente Aqui não tem, tá? Nesse andar Já procurei Será que não tem nesses livros aqui, ó? Vem ver Achei mais Achei mais Nada melhor do que uma boa leitura Para conseguir obter sabedoria Tem mais livros Isso daqui, mano A gente só vai sair desse lugar Se a gente conseguir descifrar o mistério Meu Deus do céu Fala, fala Calma aí, mano Eu acho que tem mais livros aqui embaixo Você encontrou? Tem muitos livros aqui, ó Procura, procura Vai procurando Eu tô procurando aqui também Se você encontrar alguma coisa Você me avisa Aqui em cima eu encontrei esse A galera viu Eu vou subir para o outro andar Mano, que da hora, velho Eu tô querendo achar esse livro certo Calma Para a gente poder encontrar Onde que é a porta? Beleza Oi Ó, deixa eu te falar Será que a porta não é no lugar Onde estavam os livros? Eu acho que sim Pelo que tá falando Eu acho que deve ser No lugar onde tem livros Calma Então calma aí, mano Você clicou? Eu tô clicando aqui, ó Nos livros Clica aí Clica aí Achei, não é possível Não tô acreditando Meu Deus Mano Tava aqui o livro Tava bem ali A gente descobriu o segredo, mano Não acredito Top É, essa foi brabo Calma Calma aí Eita Calma aí Fica aí Fica aí Tem um baú Lápis azul E Dá pra encantar Dá pra encantar A espada Dá pra encantar a espada Não acredito Calma aí, calma aí Dá, 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 dá Afiação 1 Eu peguei Juro Calma Mano Eu tô poderosíssimo agora Calma Será que tem um Será que a gente vai enfrentar Alguma coisa Não sei Espero que não Proteção 1 na armadura Deixa eu ver Proteção 1 no elmo Bebe Fidelis Nossa Proteção 1 na calça também Não tô acreditando nisso Impossível Calma Eu tenho que pegar um de um level Ali, ó Ah, não tá dando Não tenho level Caraca Olha agora Como é que eu tô forte Bebe Fidelis Ô, Bebe Rick Essa biblioteca Deve ser desse mago aí, ó Essa biblioteca Deve ser mesmo Do mago Merlin, mano Isso daqui é a foto Do mago Merlin Deve ser um mago Acho que é melhor Eu vazar Mano, vamos vazar Peguei já uns itens aqui Que livro de encantamento Vou pegar Tô vazando Sério Sério Tá cheio, tô cheio Pega, pega, pega Eu tô sem Então bora Já pegamos Eu tô cheio também Eu tô cheio também Joga as coisas fora Joga as coisas fora Calma, tô jogando As paradas fora Beleza Boa, bebê Fidelis Não acredito Mano, galera Gostei demais Desse vídeo de Porta Secreta Se vocês quiserem Mais vídeos como esse Deixem aí embaixo Tá bom Nos comentários Passem no canal Do Fidelis Pra ele chegar A 100 mil inscritos Tá Tamo junto Até a próxima Falou, valeu E vamos Tchau